Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à sexta semana da nossa campanha 40 dias de amor. E se você chegou até aqui, é porque você de fato é um vencedor e uma vencedora. Porque você saiu da inércia, você saiu da acomodação, você saiu daquilo que era apatia para viver essa experiência de amar aos outros e amar a Deus acima de todas as coisas. Você partiu para compartilhar com aqueles que frequentam o seu pequeno grupo e a experimentar isso na prática, na sua vida, em comunhão com a igreja. E eu tenho certeza de que você sim lutou muito para que você pudesse chegar até aqui. Eu espero que esse tempo esteja sendo de fato um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, um tempo de desenvolvimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, que é amar a Ele e amar o próximo como a nós mesmos. Hoje nós queremos meditar com você acerca de um tema que tem o seguinte título, o amor que vence. E queremos fazer isso a partir de um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 13, verso de número 13. E esse texto diz o seguinte, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Esse texto, ele encerra, ele conclui aquilo que é conhecido como o capítulo do amor. E nesse momento, o apóstolo Paulo estava fechando a ideia de que o amor é aquilo que vai permanecer. O amor é aquilo que vai continuar. Que o tempo, que as circunstâncias, que as pessoas, que a ciência, que a religião, nada, nem ninguém poderá destruir. E não é sem motivo, porque João, lá no capítulo 4, verso 8, da sua primeira carta, ele diz que Deus é amor. Por isso que o amor vence, porque ele é a própria representação, demonstração da existência e do caráter de Deus. E aí eu quero dizer para você o seguinte, Quando nós afirmamos o que é o amor, que o amor vence, nós não estamos querendo dizer com isso que existe um amor que perde, um amor que é derrotado. O amor sempre vence. Sempre haverá vitória em quem ama. Nunca haverá alguém que perde por amar. Não existe perda em amar. Não existe alguém que perdeu por dedicar amor a alguém. Não existe alguém que saiu no prejuízo por ter decidido viver uma vida de amor por outro. Nunca, jamais o amor haverá de trazer prejuízo a quem quer que seja. O amor sempre será vencedor. Perde quem não ama. Perde quem guarda rancor. Perde quem vive uma vida de ódio. Perde quem vive uma vida de inferência. Esses sim são os que estão perdendo. Mas quem decidiu amar, sempre vai viver uma vida de vitória. E aí quando nós decidimos viver essa experiência do amor vencedor, nós estamos destinados a fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, nós estamos destinados a viver aquilo que é o que vai permanecer. O apóstolo Paulo diz, olha, isso vai permanecer. Isso não vai se extinguir. Isso não vai acabar. Quando nós optamos por viver o amor, nós estamos sendo aqueles que vivem o amor vencedor porque é o amor que permanece. E permanece como? Permanece por quê? Porque esse amor, ele é vivido a partir da experiência da presença de Deus em nós. Esse é o amor que vai permanecer na eternidade. Na eternidade não vai haver religião. Não vai haver grupos separados e distintos de igrejas, de religiões, de denominações. Na eternidade não vai haver necessidade, por exemplo, de ciência, porque lá tudo já está explicado. Na eternidade não vai haver a necessidade da fé, porque as coisas que lá estão não vai ter motivo mais para se crer, porque todas elas estão patentes diante dos nossos olhos. Não vai haver necessidade de você exercer a fé para transportar um anjo de um lugar para o outro. Não há necessidade da fé. Não vai haver necessidade mais da esperança, porque tudo quanto esperávamos já nos terá sido dado. A eternidade já nos trouxe. Mas vai haver o amor, porque o amor é a própria expressão de Deus e o amor vai continuar. Por isso que o amor vence, porque ele continua para sempre. Uma segunda coisa que é importantíssima nessa expressão do amor que vence, é que quando nós amamos, a gente sempre é a maioria. Não há como não ser verdade isso, porque nós temos em nós, mesmo com a ação do pecado no mundo, ainda aquilo que é a essência do Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança. Mesmo que esta imagem e semelhança esteja de alguma forma distorcida, que ela esteja de alguma forma arranhada, ela continua sendo verdade, porque Deus nos fez assim. E quando nós vivemos essa experiência, nós estamos vivendo a experiência de sermos maioria. Quando a gente olha para a história da humanidade, olhamos Jesus na cruz, parecia que eles eram a minoria. Aqueles que seguiram a Jesus foram embora. Alguns poucos ficaram escondidos no meio da multidão, mas quase todos eles o abandonaram. Parecia que ele estava sozinho, mas aquele momento mostrou que ele era a maioria, porque ele venceu a morte com a demonstração do seu amor. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Gandhi, na Índia eles eram minoria, o poder do exército inglês que dominava aquele país, achavam eles que poderiam governar e controlar as pessoas, e eles decidiram viver uma experiência da não violência, do amor pelo próximo. E esse amor venceu o mais poderoso exército daquele tempo. Do mesmo modo, nós encontramos na história do pastor Martin Luther King, quando ele estava lutando contra aquilo que era a falta dos direitos dos negros, parecia ser minoria. Todos que olhassem para ele e diziam, olha, você jamais vai vencer a economia, os recursos, a lei, está na mão dos brancos, como você vai conseguir impor aquilo que é o direito às mesmas liberdades e às mesmas ações que os brancos têm? Como você conseguirá fazer isso? Mas ele conseguiu, porque quem ama sempre haverá de ser maioria. Se você quer seguir, de fato, com aqueles que são a maioria, daqueles que a maioria dos que vencem, são aqueles que estão ao lado de Deus, ao lado do Senhor, que é amor, estes haverão de vencer, porque eles estão vivendo a realidade do amor de Deus, que permanece para sempre. E uma última coisa, quando nós decidimos viver o amor e o amor de Deus, que é vencedor, nós nos assemelhamos, nós nos tornamos parecidos com Jesus. Há um texto da Palavra de Deus, no capítulo 5 do livro da Revelação do Apocalipse, quando ali narra o encontro de João com aquele que era a raiz de Davi, aquele que ele ouviu dizer que era o leão da tribo de Judá. Esse texto diz o seguinte, a partir do verso 1º, diz que João fala, Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados, estelado com sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Jesus venceu. Quando nós decidimos amar, nos semelhamos, nos tornamos semelhantes a Jesus, nos assemelhamos a Ele. E nos tornamos vencedores, porque decidimos viver como Ele viveu. E nesse instante, que nós olhamos para isso, vem-nos a pergunta, Será que esse é o amor vitorioso, no sentido do amor que se ufana? Mas a Bíblia diz que não há ufanismo no amor. Não há amor no sentido vitoriano, não há amor no sentido de que é alguém que conquistou, mas é o amor que se entregou. Porque quando continuamos esse texto, fala que então vinha um cordeiro, que parecia ter estado morto de pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Aquele que parecia ter estado morto e viveu. Foi esse Jesus vencedor. Aquele que morreu foi o Jesus vencedor. Porque Ele venceu a morte com o sacrifício da sua vida. A palavra de Deus diz que Deus prova o Seu amor para conosco. Quando nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Alguém que olhasse para aquela cruz diria, Ele perdeu. Mas de fato não. Ele venceu. Ele venceu e Ele é vencedor. E nos garante esta vitória através do desejo de viver o amor a Ele. Por isso, nesta hora, eu queria convidar você a viver essa experiência de um amor vencedor. De um amor que vai além daquilo que é simplesmente o sentimento. É vencedor porque enfrenta. É vencedor porque decide agir. É vencedor porque é capaz de se entregar. É vencedor porque é capaz de buscar ser semelhante a Jesus. Que esta semana seja uma semana de vitória para você. Mas não de vitória porque você vai destruir alguém. Vai derrubar alguém. Vai conquistar algo. Mas de vitória porque você vai mostrar de fato que o Deus que habita o seu coração, que o Jesus que um dia você abraçou, Ele vai ser a se revelar através das suas ações, das suas atitudes e das suas palavras. Viva Jesus, aquele que venceu e continua vencedor para todo o sempre. Amém. Amém.